Fala rapaziada do canal, achei que não explicava, tô gulonário, mais um vídeo editado, mais um vídeo aí. Seguinte, mano, tô morando com a gente aí, os menores, quase 10. Cantou no farol, do nada tá com nós, pai? Qual que é a loucura? E eu na frente de tudo, né? Em oração, né? Em oração de oração. Para Deus, nós orou pra gente estar aqui, Deus não melhora, né? É, só que Deus orou, pai. Postei um vídeo hoje chapado no Instagram, falando, mano, a fé tem força, palavras tem mais. Mas a atitude, pai, não tem força maior que a atitude nenhuma. Então vocês estão com nós, só que agora a gente tem uns dever, né? Você viu que eu criei um grupo lá, falei a ideia da música. Eu falei a ideia é o seguinte, mano, toda hora que eu quero postar uma música de conquista, de motivação, quem nós tem pra marcar? Marques e Lipe, os caras já estão cansados, pai. Vitória chegou e só tem as duas, pai, as músicas, então já tá chato já. O Lipe falou, tô gulonário, para de me marcar, mano, na brincadeira, o Marques já falou, tô gulonário. Tem outra música, não? E eu falei pros meninos, mano, fazer uma música nesse sentido, tá? Vamos fazer uma música na falha, vamos fazer uma música na falha, vamos seguir. A falha do mercado. Fala outra música aí que dá pra postar e marcar de motivação, de conquista. Poucas, né? A música, é. Vitória chegou, Deus abençoou. A música já veio, né? Já estourou. Então qual que é? Vamos seguir o que tá faltando, pai. Foi assim que a gente cresceu, foi assim que o canal do Toguru chegou na gente, tá? Então eu dei uma missão pros meninos. Entendeu a ideia, mano? Entendeu, JTC? Vou marcar quem, pai? Ah, vou marcar JTC lá, pum, moto, pá. Vai mandar uma que vai na alma do favelado, pai. Já senti, né? Inspiração. Inspiração. Não é hoje, fala de conquista, a gente põe Marcos. Não é não, pai? Fala aí. Explica quem tu é, hein? Tem que... Satisfação, família, MC Levi, certo? A gente Togura aqui. O projeto é pra molecada mil graus, certo? É o seguinte, a parada é cantar motivação, cantar o que você quer ser, tá ligado? Você tem que estar superação, que é pra o seu trampo ficar cada vez mais, pra toda molecada também se identificar com você, mudar a vida, tá ligado? Fazer acontecer, mostrar que a favela também pode vencer. Essa aqui é a fita, certo, família? Dá licença, tô entrando no fone, no som da sua casa, passando instrução de visão, malandro dos bons não dá falha. Nessa vida louca já passei, o que passou ficou pra trás. A cura ser é ter disposição, disposição nunca é demais. Todos os dias, ajoelho e peça tá com proteção. E se for preciso, chore, mas faça a sua oração. Mas faça a sua oração. Vou encher minha coroa de muito orgulho. Meu pessoal não muda, não vai fazer mal. Quem não queria, agora vai ser meu furo. Eu vou tapar macha e vai ser meu furo. Eu vou encher minha coroa de muito orgulho. Minha ação no mudão vai fazer barulho. Essa é a visão da vida. E lembro do templo da tribeira que andava colada com nós. Minha mãe as joelhadas chorando, fazendo sua adoratão. Que meu filho o dia cresce e possa conquistar todas as nossas conquistas. Bate no peito e fale mãe. A partir de hoje a senhora não chora mais, não joga em pedro. Me do jeito, mas eu vou mostrar que eu tô pensou. Trabalho qualquer um direito na medicina. Uma profissão que você achou, sabe, mas eu tenho talento. Na palavra e o dó que eu tenho, agradeço a sua paz. Sou exemplo da quebrada, onde ninguém dava nada. Incentiva a muda é cada, não vale a pena sonhar. Hoje a nave tá quitada, eu vou querer importada. Já não sei a mansão da coroa, comprei lá no Guarujá. Sou exemplo da quebrada, onde ninguém dava nada. Bora rapaz, macho ajudar nós agora. Então é isso rapazada, nova era. Lançamos a romba, música, funk. E vamos meter macho aí, ajudando as pessoas aí. Tamo indo na quebradinha. A gente faz um trabalho ali nosso aí, que é arrecadar alimento, trocar por nossas camisas, por queteleira. E a gente vai entregar ali agora. A gente vai fazer uma dação de pipa lá também, mano. Finalzinho de época aí. E vamos meter macho. Ensino as crianças ajudar. E nosso canal é uma mescla de tudo. Sei lá, é tanta coisa. É pipa, é funk, é música, é ajuda. E sempre tem a dona Amélia por trás, né. Vamos meter macho. Olha o déficit do ano pipa, papai. Qual foi a última vez? Ah, nunca, nunca, nunca. A gravação de pipa, tá feliz. Vai lá, vai lá. Qual quebrada que vocês vão? Na cassiva, lá na cassiva. Lá a gente tem umas emissoras da hora. É isso, família. Fica com o vídeo. A gente vai fazer uma dação de pipa lá também, mano. Finalzinho de época aí. E vamos meter macho. Se a nossa criança ajudar. E nosso canal é uma mescla de tudo. Sei lá, é tanta coisa. É pipa, é funk, é música, é ajuda. E sempre tem a dona Amélia por trás, né. Vamos meter macho. Quando eu não virei doutor, sempre dei desgosto, fui motivo de chacota. Sei que no meu sonho nunca acreditou, mas tento ser forte pra ver sorrir a senhora. Só queria que um dia a vida mudasse, sorrisse pra nós. Minha família feliz é muito bom pra mim, mas que super-herói. Tipo cena de filme, final de ano não tinha escassez. Natalzão com a família, parturando a mesa, sonhei outra vez. Tipo cena de filme, final de ano não tinha escassez. Natalzão com a família, parturando a mesa, sonhei outra vez. Que mundo louco, quem tem muito não ajuda quem não tem nada. Quem rouba mesmo usa a rabata. E os favelado irritado, uns até pulou na bala. Sem estudo o crime salva. Correria tá louca, ninguém pra te ajudar no cotidiano. Mas aí tudo muda, conta tem fatura, olha eles voltando. Só queria um rolê de pote ou na beira. Sorri um pouco, não é pecado, então me deixa. Sorri um pouco, não é pecado. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Hoje acordei mais cedo com o Pani Mente. Pra bolar uma rima e um funk consciente. Sei que não tava engano, mas é por pouco tempo. Sei que lá de cima Deus tá vendo o meu merecimento. E vi a coroa com o joelho dobrado no chão Agradecendo por mais um dia E por ter um pedacinho de pão E o fato que o filho virou cantor e não ladrão É motivo de agradecimento Muita fé no irmão E fui atrás de um corre A procura de um progresso E a letra que eu compus pra minha mãe Hoje não só tá fazendo sucesso Na vida onde tá doer certo Muita fé menor que vai dar certo Só espera o tempo de Deus que a vitória vem No tempo certo é Merecedora né Minha coroa Seis filhos pra criar No sufoco mas não abandona Deus deu a melhorar O mundo da volta Oh meu Deus que gratidão Obrigado por mudar a história é o que Merecedora né Minha coroa Seis filhos pra criar No sufoco mas não abandona Deus deu a melhorar Só fé filha A verna Não se esqueça do que o que você está me Encontra o que você está me A verna